Muita pergunta aqui na internet sobre mercado de carbono. O governo lançou um programa no ano passado, mas que é um programa insuficiente, que praticamente terceiriza para o setor privado montar o mercado brasileiro de carbono. Enquanto isso, no mundo, tem a criação de um mercado global. Como é que a gente está nessa questão? Posso só completar essa pergunta? A gente tem um exemplo muito bom do mercado de carbono no Brasil, que é do Renovabil, que foi feito para o setor de biocombustíveis, ou seja, quem paga é o setor de petróleo, o que o setor de biocombustíveis retira do coisa. É um bom exemplo isso? É um excelente exemplo. Eu ia entrar justamente nele para responder a Vera. Nós temos aqui um mercado, gente, que foi desenvolvido a várias mãos, Embrapa, setor privado, governo, etc., que é o maior mercado de carbono relativo a combustíveis do mundo, que é exemplo o pessoal lá fora e, inclusive, outros países seguindo no mesmo rumo. E é muito importante responder isso aí, Vera, para pegar a parte do mercado de carbono. O que é o Renovabil, se não um mercado regulado? Regulado. Ele diz o que você tem que fazer, a que tempo, como, preço não, porque o preço está lá na Bolsa, ótimo, melhor ainda, o mercado determina. Quando você tem algo de tanto sucesso como o Renovabil, que é regulado, por que existem áreas do governo que querem levar para a Copa uma posição brasileira de querer um mercado voluntário? Mercado voluntário é mercado paralelo. Mercado paralelo. Por quê? Porque ele nunca tem as condições de governança do mercado regulado. Ele nunca tem as condições de auditagem, de report do mercado regulado. Não deu certo ainda, né? Hã? E não deu certo até hoje, né? Não, mercado voluntário não vai. E não deu certo até hoje. E aí